Uma cultura que está sendo incorporada na zona rural da capital acriana pela atual gestão é o café clonal. A espécie tem maior capacidade de produção, um tempo menor de colheita e garantia de rentabilidade. 150 mil mudas serão distribuídas para 44 produtores, cerca de 200 famílias beneficiadas direta e indiretamente. Fomos acompanhar a entrega das mudas no ramal Cantagalo e Costa Silva, na estrada de Porto Acre. Oito produtores estão recebendo 3.350 mudas para o plantio de um hectare de café. As espécies foram compradas em Acrelândia. As mudas foram descarregadas na entrada do ramal em um caminhão baú. Todo cuidado é pouco para não maltratar a planta. No local, conversamos com alguns produtores que adquiriram as mudas para o plantio. Todos eles estão plantando o café pela primeira vez. O que te motivou agora a plantar o café? O café, primeiro, pela ajuda da prefeitura que veio agregar junto com nós. E em si é muito lucrativo no final, entendeu? É trabalhoso, mas no final ele dá um lucro bom para nós. Qual a assistência que vocês estão recebendo do prefeito? A prefeitura está dando para nós as mudas, o calcário e a assistência técnica, entendeu? Outro fator de motivação dos produtores para o cultivo do café é a condição que a gestão municipal está dando para o escoamento da produção. A gente produz, mas agora esse ano foi que a prefeitura deu uma arrumada, o ano passado, aliás. Deu uma arrumada no nosso ramal, porque até antes a gente não tinha, era difícil para a gente sair. Às vezes eu saía com produto aqui de moto, eu atolava. A moto atolava, para a gente ter uma ideia. Agora já dá para pegar. O seu Luiz cultiva outras culturas, mas diz que sempre sonhou em plantar café. O que é o seu produto? Agora atualmente um pouquinho de banana, porque o negócio do café é um sonho antigo, né? E eu nunca consegui agora com a ajuda que eu tenho, com o auxílio da prefeitura. Minha terra está bem limpa, que é justo para receber o café. A prefeitura também deu todo o auxílio para o senhor recuperar a terra, preparar a terra para receber as mudas. Calcário, adubo, as mudas, né? E auxílio técnico que eu estou tendo também, né? E mão de obra do menino, aí estão tudo junto com nós aí, pegada. As mudas foram embarcadas nos veículos e levadas até as propriedades. A prefeitura também recuperou os trechos mais críticos do ramal para facilitar o trânsito. Nas propriedades, as mudas são colocadas em um viveiro como esse aqui. Separadas por clones, irão passar por um período de climatização, posteriormente plantadas. A parte de assistência, a gente veio, olhou a área para ver se era propícia. Essas áreas que estão sendo contempladas, foi feita uma avaliação técnica e depois foi trazida as mudas para os produtores. Então, passou exatamente por um período de visita e de avaliação para poder chegar até aqui. Então, vocês vão estar acompanhando durante também todo o cultivo? Com certeza. A parte de assistência técnica, ela vai desde o início da escolha da área até a colheita. Primeira vez que nós estamos mexendo com café e a gente tem que agradecer à prefeitura de estar dando esse apoio aqui para a gente aqui. A gente, como um pequeno produtor, o que a gente quer aqui é só, simplesmente, um apoio. E a gente é muito grato, tá? A prefeitura dele está nos ajudando, está nos dando essa força aí. A gente é muito grato por isso, tá? Nós, como os produtores, o que a gente está desejando é que a gente vai crescer, que a nossa primeira plantação que nós estamos tendo de café é agora. Nós ainda não temos essa cultura do café e estamos implantando agora, graças ao pessoal da prefeitura, dando esse apoio para a gente, tá? E a gente é muito grato por isso. A gente é muito grato por isso. Obrigado.